Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto, eu vejo o processo Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar E você só encher que a perda mais é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer o meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto, eu vejo o processo